Ocorrerá perempição se o representante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente. Errado! Segundo a literalidade do artigo 66ª do Código de Processo Penal, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se a perempita ação penal. Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. O juiz, em qualquer fase do processo, ao reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Certo! A extinção da punibilidade pode e deve ser declarada de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, tempo ou grau de jurisdição de acordo com o artigo 61 caput do CPP. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. A confissão formal e circunstanciada do investigado é um dos requisitos para a propositura de acordo de não-persecução penal pelo Ministério Público. Certo! Em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito policial deverá ser iniciado por representação de membro do Ministério Público. Errado! O Código de Processo Penal estabelece, como regra, que nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, contudo dependerá de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo quando a lei exigir, assim está expresso em seu artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O perdão concedido pela vítima a um dos ofensores se estende a todos os querelados, não se extinguindo a punibilidade de quem o recusar. Certo! Segue a literalidade artigo 51 do Código de Processo Penal. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. A ação penal privada subsidiária da pública tem natureza infraconstitucional, e cabe quando o Ministério Público perde o prazo para o oferecimento da denúncia ou arquiva o inquérito policial. Errado! Segue a literalidade artigo 29 do Código de Processo Penal. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Em caso de morte de ofendido, o irmão da vítima não está incluído no rol de legitimados para propor queixa-crime contra o ofensor. Errado! De acordo com o artigo 31 do CPP, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nas contravenções, a ação penal será iniciada com a portaria expedida pela autoridade policial. Errado! De acordo com o artigo 26 do CPP, a ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Admite-se a retratação da retratação da representação, desde que feita dentro do prazo decadencial de seis meses. Certo! O Código de Processo Penal dispõe que a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia de acordo com o artigo 25 do CPP. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. O direito de representação pode ser exercido mediante declaração dirigida ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial. Certo! Item O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial de acordo com o artigo 39 do CPP. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial.